A vítima tinha 13 anos de idade. Sarah Jennifer morreu dentro desta casa, na cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, o tiro acertou o rosto da adolescente. Aqui dentro desta casa morava cerca de 8 pessoas da mesma família. Primeiro, tivemos a informação de que ela teria sido abandonada pelos pais, pai e mãe. Depois, tivemos outra informação, que a mãe mora aqui, mas que viaja junto com a família. Que trabalha com a compra e venda de roupas de cama. Inclusive, viaja pelo Brasil. E hoje, inclusive, estaria viajando para trabalhar. Testemunhas que estavam na casa contam que Sarah e um amigo de 18 anos brincavam com uma arma de fogo que eles pensavam não ter munição. Mas tinha uma munição que atingiu a vítima. Eu perguntei se tinha algum indício de briga, ou arrombamento dentro da casa. Bem, briga não. Não tinha nada desarrumado. A casa está bem arrumada. Uma casa grande, com vários quartos. Mas em um desses quartos, existe uma porta que está arrombada. E coincidência ou não, é o quarto onde esta jovem dormia. E exatamente no ponto onde ela foi morta. Onde ela morreu com este tiro. Se tem a ver ou não, isso aí a polícia vai investigar. Mas a família contou o seguinte, que não, essa porta foi arrombada sim, mas isso faz tempo e não tem nada a ver com o que aconteceu na última noite.